A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 49 a 53 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai A mãe contra a filha e a filha contra a mãe A sogra contra a nora e a nora contra a sogra Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra de Deus é altamente provocante em nossa vida O Senhor quer trazer fogo sobre a terra Quer que esse fogo se espalhe Quer que a força do Evangelho chegue a todos os homens e mulheres O limite são os confins da terra É para lá que nós queremos chegar Que ninguém fique sem a força do Evangelho Que todas as pessoas sejam tocadas pela ação do Espírito Santo Que este fogo se espalhe Mas o fogo da pregação evangélica Provoca decisões Não dá para ficar indiferentes Não dá para ficar na metade da estrada É absolutamente necessário que todos nós Nos coloquemos na atitude De escolha decidida e decisiva de seguir o Senhor A fim de que com a força da sua presença salvadora Nós caminhemos com força e com firmeza Na direção do Reino de Deus É a palavra de vida eterna O Senhor O Senhor